Olá, meus amores! Bom dia pra vocês, meus amores! Que Deus abençoe o nosso dia, meus amores! Meus amores, eu vou preparar esse inhame que eu cortei. Então, meus amores, quando a pessoa corta algo tipo o inhame, que o inhame aqui estava muito grande, ou uma batata, o ideal, meus amores, é enrolar, ó, como ele está bem branquinho. Então, eu vou descascar esse inhame, aí eu vou fazer o iogurte pro naldinho, já pra ele, daqui a pouquinho, tomar, ok, meus amores? Então, eu vou descascar esse inhame, aí eu vou fazer o iogurte de morango e um de manga, já pra deixar guardadinho, ok, meus amores? Vou aqui só dar uma descascadinha, dar uma lavadinha e já já mostro aqui nessa tigelinha ele cortadinho, ok? Pronto, meus amores, tá aqui o nosso inhame cortado em cubinhos, vocês cortam do jeito que vocês quiserem. Então, olha como ficou igual um queijinho, bem branquinho. Então, já coloquei aqui uma água na panela de pressão. Eu gosto de fazer na panela de pressão, mas se você for fazer na cuscuseira no vapor, na outra panela no vapor, é 20 minutos, ok, meus amores? Então, vou aqui, coloco aqui na panela, deixar por 10 minutinhos. Oi! Gente, o fogão já tá limpo, viu? Sempre cai. Quando eu acordo, meus amores, eu limpo tudo. Eu já fiz café, tapioca, e quando se faz tapioca, mela tudo. Então, eu já limpei todo o fogão, tudo. Olha aqui o brilho. Eu gosto das minhas coisas brilhando. Lembrando, meus amores, que nada de sal. Nada de colocar salzinho, ok? Aí, enquanto isso, eu vou descascar a manga e dar uma organizadinha aqui, ok? Gente, eu vou apagar aqui o fogo da panela. Já deu 10 minutinhos, ok? Só deu tempo pra eu descascar a manga. E agora, meus amores, eu tenho aqui uma vasilhinha com gelo pra colocar o inhame, porque eu tenho pressa pra fazer ele. Então, quando você tá assim, apressada, é... Porque o náuzinho, ele vai merendar daqui a pouco. Aí, se eu for deixar esfriar, vai demorar. Então, eu vou tirar aqui só a pressão, ok, meus amores? Vocês vêm com a colher, ó. Bem devagarinho, vai tirando a pressão, ok, meus amores? Já, já eu mostro. Pronto, meus amores, coloquei aqui o nosso inhamezinho na águazinha no gelo, ok? Aqui já tá ótimo. Enquanto isso, meus amores, eu vou pegar aqui a nossa manga. Ó, então aqui eu tenho uma manga, também o normal, ok? Então, eu vou colocar essa manga aqui. Bem madurinha, meus amores. Aí, enquanto isso, eu vou dando aqui uma liquidificada nela. Então, vai ser só de manga com inhame. Aí, você vem com uma coxinha, ó. Aí, você vê a espessura que você quer. Se você quer mais fininha, mais grossinha, quer bozinha, você desculpe. Eu gosto de usar, meus amores, uma manga pra ficar bem gostosa. Então, vamos colocar mais um pouquinho. Então, tudo dá no olho. Aí, vamos colocar um toquezinho de leite, leite vegetal. Esse leite aqui é de aboda, mas pode ser o leite de sua preferência. Leite vinho, leite que você usar. Tá, ótimo. Então, meus amores, vamos ver aqui a espessura, como que ficou. Então, você vem e bota aqui nos potinhos. Se você ver que tá muito grosso, ó. O Naldinho, ele gosta dessa espessura. Se você quiser mais fininho. Por isso que o ideal é fazer com as mangas bem docinhas. Com a manga bem docinha e bem madurinha, ó. Se você quiser mais fina, então coloca mais leite ou caldinho do inhame. Aí, eu vou colocar aqui nesses potinhos, meus amores. Ok? Eu sujei um bocado de colher. Então, ó, foi uma manga. Então, eu gosto assim, dá pra fazer mais. Mas eu gosto assim, realmente, do sabor, né? Porque se eu for botar mais, vai ficar muito aguado. Então, deu pra dois. Pode vender até três, como eu falei. Mas se você quiser... Aí, gente, aí depois só vai tampar. Ok? E vou dar uma lavadinha no copo, que eu vou fazer agora o outro de morango. Agora, meus amores, vai ser o de morango. Então, quanto a isso, eu vou bater logo o inhame. Ó, uma conchinha dessa. E aí, vai sobrar ainda. Meus amores, eu não boto açúcar, porque o ideal é fazer com as frutinhas docinhas, pra não colocar açúcar. Mas se alguém já tem um paladarzinho mais acostumado com açúcar, pode botar. Então, você vai bater aqui, pra não ajudar. Só uma mexidinha. Vamos lá, colocar mais. Vou colocar esse todinho. Deixa eu pedir. Aí, meus amores, eu vou fazer com banana congelada e morango. Então, aqui eu tenho duas bananas e aqui eu tenho doze morango, já cortadinho. E aí, tá no centro de morango. Tá alto. Tá caído, mas tá tudo limpo. Você vem, ajuda aqui. Eu coloco a banana, porque o morango, ele é meu azedinho, né? Mas, como eu digo, se você quiser botar açúcar, na hora ele vai acostumar. Vou colocar mais um toquezinho de caldo. Esse daqui vai dar mais. Porque aqui tinha o morango e as bananas. Aí, como eu digo, meus amores, é a espessura que a pessoa desejar. Mais fino, mais cremoso. Esse daqui ficou mais grosso, porque só é manga com unhão. Vamos ver aqui como que ficou. Gente, esse daqui ficou tão lindo. Olha isso daqui. Só licença, viu? É muita coisa. Olha isso daqui, meus amores. Olha esse daqui. Eu vou já já provar tudinho. Então, o Naldinho vai... Já já tomar esse de morango. Esse daqui vai ser o do Naldinho. Vai ser a tigelinha do Naldinho. Olha, meus amores. Meus amores, esse meu potinho aqui, ele é grande. Mas, naquele potinho pequenininho, que aí vai render uns quatro. Ok? Porque esse daqui é grande. Gente, eu sujo tanto. Ai! Derramando fora, Jesus. Então, é assim, gente. É, dá pra você... O Naldinho, quando eu tava indo pro colégio, então, toda semana eu fazia vários saborzinhos diferentes. Então, isso daqui se acaba num instante, meus amores. Num instante mesmo. Eu vou dar só uma provadinha. Pegar aqui uma colher limpa. Como que ficou o sabor. Olha, meus amores, a espessura. Então, se você quiser mais fino, então, como o Naldinho não come biscoito, essas coisas, então, isso daqui sustenta muito o Naldinho. Então, eu vou provar esse daqui. Tá um pouquinho azedinho, porque tem o morango, mas tá um adocicado por conta da banana. Então, tá ótimo, meus amores. Ótimo mesmo. Mas, você vai tampar. Eu não gosto de colocar no congelador, meus amores. Não gosto. Não gosto, porque fica outro sabor no congelador. Agora, vamos para o de manga. Gostoso. Tá bem grossinho, bem grossinho. Então, se eu quisesse mais cremosinho, pra dar mais três, eu adicionava mais um toque de leite. Ou, então, o caldinho lá da panela, mas... Do inamo. Mas, eu quero esses dois aqui, meus amores, ok? E é isso aqui, meus amores. Esses iogurtes caseiros, eles são indicados pra bebês de seis meses. O náudinho começou a consumir isso daqui, meus amores, aproximadamente em uns dez meses. Então, de dez meses pra cá, o náudinho, ele vem fazendo uso desses iogurtes, né? A base de fruta, que é muito saudável, meus amores. E vão lá, meus amores, e façam pros seus bebês, né? É num desses iogurtes do mercantil, né? Esse daqui é mais saudável, né? E esse daqui vai embora rapidinho. Não dá tempo nem ficar azedo, ok? E se você fazer, ele dá aproximadamente uns quatro dias na geladeira, ok? Aí você faça o sabor que você quiser, de abacaxi, e assim vai, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá, e ó, deixa o seu gostei. Se você não for inscrito, meus amores, se inscreva lá no Lanchão do Naldinho. E quero agradecer a todos vocês que se inscreverem. Um beijo, e fique com Deus, que eu vou ficar com ele, meus amores.